Cadê o garotinho juvenil? O garotinho juvenil tá acordado ou tá dormindo? Oi. E aí? Tá tudo bem? Como é que cê tá? Tudo bem, garoto. Boa tarde. Boa tarde. Vim te ver, cara. Bom domingo. Oi. Oi, galera. Boa tarde, bom domingo. Tô aqui com o nosso querido Awey na visita e ele quer desejar um bom domingo pra vocês. E aí, seus leis com pera, ele quer desejar pra vocês, que é um bom domingo pra vocês. E pra todo o Brasil. Awey. Tá de boca aberta aí não, né, Awey? Não. Tá com essa boca aberta aí não, né? Comendo mosca não, né? É, não. Para de babar. Para com essa porra, hein? Para de babar. Passou por um monte de doença e conseguiu passar e fora, né, tio? Pela harmonia, infecção, sinália, problema no coração. Andei na outra semana, semana inteira de noite. Isso aí. Ficou mal aí, tossindo, né? Mas agora tá bem, né? Agora tá bem. Graças a Deus. Deus é muito bom. Então vamos agradecer, Papai do Céu, e que a nossa semana seja abençoada e produtiva. Vai vir. Graças a Deus. Eu também tenho fé. Eu não vou lá. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Muito obrigado por mais um do mundo. Muito obrigado por mais um do mundo. Por poder acordar e levantar. Por poder acordar e levantar. Porque o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Agora nos dá um bom descanso. Agora nos dá um bom descanso. Pra gente ter uma boa semana. Quando já é nessa parede, é bem de saúde. E a gente também fica bem de saúde. E a gente também fica bem de saúde. E assim a gente te agradece. Assim a gente te agradece. Por todos os benefícios. Por todos os benefícios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar mais alguma coisa pra Deus? A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer. Mas eu sei.